E aí galera, beleza? Vídeozinho informal aqui pra vocês rapidinho pra aproveitar o momento. Acabei de ver na Ana Maria Braga ali passando, me chamou a atenção, parei pra ver que a chia, ela promete acabar com o inchaço. Isso é verdade? Rapidinho pra gente comentar isso, pra o vídeo ficar bem curtinho, pra gente ir direto ao ponto, eu peço pra você fortalecer o like, o joinha no vídeo e também de se inscrever no canal. Gente, a chia é maravilhosa, tá? Ela absorve a água ali, ela incha. Se você colocar a chia no copo de água no outro dia, vai estar o grãozinho da chia totalmente inchado ali, significa que ela absorveu a água. Isso vai te ajudar muito, sobretudo com as gotinhas de limão, a melhorar a questão da tua retenção, do teu inchaço. Mas não existe milagre. A minha mãe, ela chegou pra mim e perguntou ao meu filho, isso aqui resolve, eu falei, mãe, isso ajuda bastante. E aí eu falei, mas não serve de nada se você não ajustar a tua alimentação, né? Não tiver com a alimentação correta. Sabe o que minha mãe falou? Meu filho, esqueça essa questão da alimentação, eu tô lhe perguntando se a chia resolve. Gente, não existe nada que faça milagre. Vocês têm que botar na cabeça, se a chia está te ajudando a eliminar a retenção, você está sujando tudo com alimentação rica em sódio. Riquíssima em sódio e gorduras trans, que vai te causar retenção. Então você por um lado está limpando o problema e por outro está causando problema com a alimentação desajustada. Então enquanto vocês não admitirem que a base é a dieta, que a base é a alimentação, o cardápio correto, com baixos teores de sódio, uma alimentação pobre em gorduras trans principalmente, com alimentos saudáveis, carboidratos saudáveis, proteínas de boa qualidade, gorduras de fontes boas. Enquanto vocês não botarem isso na cabeça, nada vai fazer. Milagre. Então você toma a chia com gotinhas de limão na esperança de acabar com o teu inchaço. Só que esquece e vai comer hambúrguer e pizza. O que está acontecendo? A chia está limpando o problema, está tentando te ajudar e você está insistentemente melando tudo, estragando tudo, colocando mais e mais sódio, mais e mais comida de péssima qualidade para dentro do teu organismo. Então a chia com gotinhas de limão, ela te ajuda no processo, assim como qualquer coisa, te ajuda na suplementação, te ajuda na suplementação de qualidade, mas a base sempre vai ser a dieta. Não dá para esquecer como minha mãe falou. Esqueça a alimentação, estou lhe perguntando da chia. Não dá para esquecer, porque senão a pessoa vai tomar a chia achando que vai resolver e não vai resolver e vai achar que é mentira isso. Não é mentira, ajuda sim, ajuda bastante. Só que a pessoa tem que ajustar a alimentação. Então, nesse viés aí, vou deixar um recadinho rápido para vocês, se vocês quiserem secar totalmente aí, né gente, enxugar as gordurinhas, eu indico o Exlin, esse suplemento da G Brasil Fit, eu uso o meu cupom de desconto, Odonto Fit para 10% de desconto. É um super termogênico que vai te ajudar sim a queimar aquela gordurinha localizada, perder retenção, inchaço e vai ser um super aliado no teu emagrecimento. Não esquece de like, joinha no vídeo e também de se inscrever no canal para não perder nada. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!